Salve, torcedor! Se inscreva e deixe um like para não perder nada que postamos por aqui. O Cruzeiro tenta a contratação do lateral Tinga, de 29 anos, do Fortaleza. O jogador tem vínculo até o fim do ano com o Leão do Psi e tem boas chances de deixar o clube cearense após a final do estadual, no fim de semana. O Cruzeiro pode inscrever Tinga até o dia 20 deste mês, devido à extensão realizada pela CBF para atletas que ainda disputam o estadual. O jogador negocia os detalhes do acordo com o time mineiro para um vínculo até o fim de 2024, pelo menos. Tinga já poderia assinar pré-contrato no meio do ano com outro clube. Recentemente, o jogador se recuperou de um estiramento na panturrilha direita e voltou a atuar nos últimos três jogos do Fortaleza. Ele pode atuar como lateral direito e também como zagueiro, perfil que agradaria a comissão técnica de Pepa. Atualmente, o time mineiro tem William e Igor Formiga para o setor. Wesley Gasolina está machucado. A informação inicial foi divulgada pelo jornal O Povo e confirmada pelo GE. Tinga é um dos atletas há mais tempo no Fortaleza. Ele vem de um tetracampeonato cearense, 2019 a 2022, ganhou ainda o Cearense de 2015 e faz parte do momento de ascensão do Leão do Psi no futebol nacional e internacional. Tinga é gaúcho e revelado pelo Grêmio. Ele ainda atuou por Boa Esporte, Bahia e Juventude. No Fortaleza, desde 2018, ainda levou duas Copas do Nordeste, 2019 e 2022, e uma Série B, 2018. Te vejo no próximo vídeo.